Música Pronto, estamos no ar com o Passando Geral, muito bom dia a todos vocês e agora você também, Helen. Bom dia, Bilal, bom dia a você que está em casa. Eu já que notei, não foi? Ainda bem que você me percebeu aqui. Bom dia a você que está em casa acompanhando o nosso Passando Geral da Sinal. Hoje, quinta-feira, quinta-feira? Ah, bombasta! Eu acho que eu fui pela Ana Maria, então hoje é terça, meu povo, viu? Só retificando, terça-feira, dia 3 de novembro de 2020 no ar, mais um Passando Geral. E é claro que a partir de agora eu te convido para ficarmos juntos até 1 da tarde. O programa, como sempre, é feito com todo carinho e está cheio de informações para vocês. Lembrando que nós estamos na FM Sinal 91.1, também na TV Sinal de Aracati, na TV Sinal de Itauá. Também estamos no Facebook em duas páginas. Na página do programa Passando Geral e na página Sinal News. Também estamos no YouTube, então vem com a gente. Bom dia, Gleice. Bom dia, Gleice. Assistindo pela TV ou mesmo na live, Facebook, YouTube. Estamos em todas as plataformas com um objetivo único, que é fazer você participar junto conosco. Então, manda uma mensagem, manda a sua opinião. Participa que o programa hoje, como sempre, está imperdível. É, sim, imperdível e é por isso que eu vou te dizendo que nós estamos exatamente no dia 3 de novembro 2020, uma terça-feira. Hoje é dia da censura. Hoje é dia também do guarda florestal. Hoje é dia do profissional da beleza no Rio de Janeiro. Hoje é dia da solidariedade em São Paulo. Hoje é dia da cidadania no Rio Grande do Sul. E hoje é dia internacional das reservas da biosfera. Tudo isso nesse dia. O dia hoje também são 308 dias do ano, 45ª semana, 84,2% do ano já se foi e a fase é de lua minguante. Mas tem um dia hoje na história. O que aconteceu nesta data em anos idos? Em 1936, nasce o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Em 1945, nasce a cantora Gal Costa. Em 1960, Fidel Castro anuncia apoio de Cuba à União Soviética. Em 1994, começa o julgamento de O.J. Simpson. Em 2019, morre aos 86 anos o ex-presidente francês Jacques Sirá. E agora, santo do dia, São Martinho de Lima. Esse é o protetor desse dia. A gente pede bênçãos, né? E o alô inicial? Muito bem, deixa eu abraçar aqui a galera que está na nossa lista de transmissão do WhatsApp da Sinal. Lembrando que você também pode fazer parte... Jamais, Bilal. Você também pode fazer parte aqui, se a gente não fizer o bem ou o mal, que a gente não faz de jeito nenhum. E você que está aí também pode fazer parte dessa lista, tá bom? É só mandar um oi para o 8141491. DDD 8898141491. É o WhatsApp da Sinal e você todos os dias recebe as principais informações, tanto do Sinal News, certo? Como também aqui do nosso Passando Geral da Sinal, tá bom? Então, manda um oi para a gente. Então, desde já, deixa eu abraçar aqui algumas das centenas de pessoas que já estão aqui na nossa lista, tá bom? Mandar um super abraço para a Fátima Carmo. Beijo para você, a auxiliadora. Também o Roberto Teles, que está em todas, né? Em todos os lugares, ao mesmo tempo. A Ivonilda também acompanha no nosso programa. Mandar um super abraço para o Amaral, que não perde o nosso programa de jeito nenhum. Também a Val Melo, o Lucas Mota. Beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E no Fortin. Um abraço a todos vocês, tá bom? Um abraço também a Rosilene. Um super abraço para a Viana. E também para a Márcia. Um abraço também ao professor Ednar, a Keila, a Dulcilene Batista, o Wellington também, que acompanha o nosso programa. O Jefferson, um abraço para você. Também o Raimundinho, um abraço. Obrigada pelo carinho, pela audiência. José Cláudio, Andrelino, toda a família. Obrigada pelo carinho e audiência de vocês todos os dias. O Carlos Gomes também acompanhando o nosso programa. O Leonardo, o Aníbal. Um super abraço também para o Luiz. Abraçar também a Cleide Bravo, nossa companheira de trabalho aqui, que estava nesse estante aqui dentro do estúdio com a gente. O Alemão. Abraçar todos vocês. Agradecer demais pelo carinho, pela audiência. Seu Manuel Gomes também está aqui na nossa lista, viu? Direto lá de Maracajás, no Graça. Pronto. Deixa eu mandar logo aqui a temperatura para logo em seguida a Gleice mandar o abraço dela. Hoje nós estamos nesse momento em 31 graus. 31 graus é a máxima de hoje. 25 graus é a mínima. Noite e madrugada. A sensação térmica do momento é de 35 graus. Tempo parcialmente nublado. Já houve uma neblina hoje cedo. O tempo abafou. Sobe aquele mormaço. Precipitações para hoje. A probabilidade é de 10%. Já ocorreu em algumas áreas. Índice ultravioleta extremo. O sol nasceu exatamente a 5,6. Vai se pôr 5,22. E a umidade relativa do ar de 64%. Nós estamos exatamente no mês de novembro. E hoje no Ceará já teve cidade que choveu mais de 100 milímetros. Daqui a pouco a gente fala disso. E o alô inicial, Gleice? Mandar um beijo especial para quem nos acompanha nas redes sociais. Lembrando que além do Facebook e da página do programa Passando Geral. Também temos Instagram. Então você que está aí e ainda não curtiu. Não seguiu o programa Passando Geral no Instagram. Vai lá. Arroba Passando Geral. Tudo junto. Arroba Passando Geral no Instagram. Segue a gente. Curte as fotos. Compartilha aí para os amigos. Para a família. Comenta. E fala com a gente também lá no direct. É uma forma, mas um meio mais descontraído para estarmos juntos. Quem segue a gente aqui do Passando Geral é o Kaique Douglas. A Ana Flávia. O Kaique César também está aqui com a gente. Bruna Vitalino. Aline Ribeiro. A Francisca. O Álvaro Marques. Rafael Gondim. Joselânia Medeiros. Quem está com a gente é a Lene. Lene Rocha. Fran Sinelma. Dimas Maia. Kelly Félix. Quem mais está com a gente é o Adailton Rodrigues. A Aurilene Pereira. Pereira. Ralaiara Maria. Também está com a gente. O Demetrio de Lima Sena. O Janiele. Os artistas plásticos de Aracatia. O amigo Demetrio Sena. Demetrio Sena. Então um abraço para você Demetrios. A Maria Eunice também está com a gente. Um beijo Dona Maria Eunice. Cadê você? É, você está espalhando com nós. Saudades dos seus comentários. Verdade. Micaele Santos. A Elia. A Cristina. Larissa Souza. Quem mais? A Graça Ribeiro. Muitas pessoas curtiram. Já seguem a gente no Instagram. Mas se você ainda não segue. Vai lá. Arroba Passando Geral. Vamos dar um beijo também especial. Para a minha avó Dona Suzana. Ligadinha ali na rádio. Sintonizada na 91.1 FM. Meu avô. Seu Osmal. Meu pai. Um beijo para o senhor. Que está acompanhando também através da rádio. E é claro. A todos os moradores do bairro de Fátima. Praça da Coluna. Que ficam ligadinhos aqui no Passando Geral. Deixa eu mandar um abraço aqui. O pessoal que já está aqui na nossa Passando Geral. Na página do Facebook. Francisco Jurandia daquela região lá. Do Campos Verdes. Já chegando próximo a Jaguaruana. Liga ali Cachaceiras. Cacimba Funda. Enfim. Um abração para vocês aí. Também tem a Jó Cileide Queiroz. O Marcos Silva. A Joana Dark Monteiro. Diz que Deus está abençoando a todos. É de Humberto Oliveira. Com certeza. Simone Rodrigues. Bom dia Passando Geral. Ligadinha aqui. Diretamente da página do Sala no Maracanau. Erivânia Teobaldo. Também mandando aquele abraço. Obrigado a vocês. Continuando ligado com a gente aí. Vai subindo. Porque nós vamos já já tratar de todas as notícias. Vou mandar logo um abraço aos aniversariantes. Você sabe quem é ele. Foi inclusive um dos criadores do nosso portal. Meu amigo Gabriel Duarte. Hoje está aniversariando. Gabriel Duarte é uma arte. É um jovem aí. Mas muito talentoso. Então um super abraço para o Gabriel. Hoje está aniversariando. Gabriel. A Lidiane Bravo. Nayane Braga. E hoje também que a gente está aniversariando uma figura maravilhosa da cidade de Aracati. Que a gente quer muito bem. O meu amigo Doutor Nunes. Quando eu cheguei por aqui ele era secretário de saúde do município. Na época do Abelardo Filho. E hoje é um médico pediatra dos melhores. De melhor qualidade. Tem um carinho enorme por todas as pessoas. Que ele teve o cuidado de cuidar. Então um abração especial para o Doutor Nunes também. Então Doutor Nunes, Dayara Braga, Lidiane Bravo, Gabriel Duarte. E esse alô é extensivo a todos os demais que estão aniversariando neste dia. Agora vamos chamar aquilo que é notícia no dia de hoje. Jovem estudante de 14 anos faz descoberta de molécula que pode ajudar a combater o coronavírus. O Ministério da Saúde. Quase 5 milhões se recuperaram da Covid-19. Eleições, novos prefeitos encontrarão cenário desafiador nas cidades. E o Cruz espera que vacinação contra a Covid comece até março 2021. FIES cai ao menor número de beneficiários em 11 anos. Suposto ataque terrorista em Viena deixa pelo menos uma pessoa morta. E mais, fase restrita de pagamentos pelo PIX começa hoje. E mais, nós vamos falar de esporte, vamos falar de polícia, falar de política no esporte. Nós vamos falar sobre os preparativos de Ceará e de Fortaleza. Fortaleza na sequência da Série A e o Ceará agora com Copa do Brasil. Amanhã tem que resolver a sua participação, se vai ou não, às quartas de final. E também eu falei ontem, sou boa notícia, dizendo que o Internacional foi campeão do primeiro turno do Brasileirão. E não foi, porque tem equipe aí que ainda falta jogar três jogos para fechar o primeiro turno. E pode tomar essa vaga do Internacional. Tudo isso dentro do nosso esporte aqui no Passando Geraldo. Bom, enquanto você preparar aí a abertura para o nosso portal, saber o que o portal traz hoje, né? Nós também preparamos aí as vagas de emprego do Cine DT. Enquanto isso, eu falo aqui da Jeito de Dormir Moda Noite. E...